Criança Não há contratempo Nem chuva nem vento É um ser de luz que desponta Que eterniza lembrança Pra vida Quisera eu ser um jurado Pra condenar O mal com amor Fazer de todo cu No meu A flor mais bela do jardim Canção gostosa Pra ninar Enquanto ouviso Despertar esse Pimo de gente Meu pichote Inocente Sentimento no ar Criança Fazer de todo cu No meu A flor mais bela do jardim Canção gostosa Pra ninar E com sorriso Despertar Esse pimo de gente Meu pichote inocente Sentimento no ar Criança Criança É a paz Ternura É o doce sabor É a planta Criança É o fruto de uma dor Não há contratempo Nem chuva nem vento É um ser de luz que desponta Que eterniza A lembrança Pra vida Quisera eu Ser o jurado Pra condenar o mal Com amor Fazer de todo cu No meu A flor mais bela do jardim Canção gostosa Pra ninar E com sorriso Despertar Esse pimo de gente Meu pichote inocente Sentimento no ar Fazer de todo cu Fazer de todo cu Fazer de todo cu A flor mais bela do jardim Canção gostosa Canção gostosa Canção gostosa Despertar Esse pimo de gente Meu pichote inocente Sentimento no ar Malalala Ba-la-la-la-ya, ba-la-la-ya, 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 ba-la-ya, ba-la-la-ya, ba-la-ya Esse bingo de gente, meu bichote inocente, Sentimento do ar Esse pingo de gente Meu pichote inocente Sentimento no ar Sentimento no ar